Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como monetizar o seu canal do YouTube. Você tem um canal e gostaria de ganhar monetização com a postagem dos seus vídeos. Então vamos lá. Esse canal é um canal de teste que eu tenho, é um canal novo. Eu ainda vou estar mostrando para vocês como organizar esse canal, como colocar o banner, palavras-chave. A princípio, nós vamos agora ativar a monetização. Você tem aqui em cima, abaixo da aba de pesquisa, inscritos e gerenciador de vídeos. Você vem em inscritos. Eu não tenho nenhum inscrito porque esse canal é novo. Não há inscritos. Aí você vem aqui na aba do seu lado esquerdo, canal. Aqui tem ganhos conectados, é o nosso canal. Diretrizes da comunidade está regular. Direitos autorais está regular. Ativar. E aqui abaixo tem monetização. Torne-se um parceiro por meio da monetização, exibindo anúncios em seus vídeos. Você vai ativar. Ativar a minha conta. Status da conta. Sua conta não está ativa, ativada para a monetização. Ativar sua conta permite monetizar seus vídeos. Ter pelo menos um vídeo aprovado para a monetização faz de você um parceiro do YouTube. Vamos lá. Ativar minha conta. Você tem um termo. Um termo do programa de parceiros do YouTube. Você vai clicar que aceitou. Concorda e estou de acordo com os termos acima. Concordo que não clicarei nos anúncios do Google. E ativar. E vai em aceitar. Gerar receitas com meus vídeos. Sim. Anúncios em vídeos puláveis. E cartões patrocinados. Gerar receita. Como gerar receita com meus vídeos. Aqui ele vai explicar. Para gerar receita com vídeos, clique no ícone de cifrão. Ou selecione gerar receita no menu suspenso em ações. Para obter mais informações, monetização. Aqui nós entendemos já a mensagem. Olha aqui, ele mandou para mim um lembrete. É necessário vincular seu canal a uma conta do Google AdSense para gerar receitas e receber pagamento por anúncios em seus vídeos. Vincular minha conta. Ok, ele me direcionou aqui. Disse que o YouTube mais o AdSense. Então, eu tenho um e-mail. Eu vou associar aquela minha conta ao meu e-mail de Gmail. Eu não vou criar uma nova conta. Eu vou aproveitar a mesma conta. Aqui, ele me pede para informar um website. O meu vai ser o YouTube. E o meu idioma vai ser o português. Português, português. Aceitar associação. Ele está me direcionando para uma outra página de informações. Prontinho. Status da conta. A sua conta está ativa. É possível ativar ou desativar vídeos individuais para monetização. Aqui, eu vou clicar. Minha conta já está ativa no Google AdSense. Vamos ver aqui as configurações do Google AdSense. Prontinho. Eu já tenho uma conta e eu só incluir mais um canal para receber monetização. Prontinho. O canal está ok. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês ganhem muitas monetizações com seus vídeos. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.